Ai, vai Didi, vai Didi. Ai, tá. Você não sei o que não. Lembra de um nome que você comentou hoje, você falou que nome bonito é esse? Hoje, ontem, sei lá. Não. Não, você lembra, Kira? Você não lembra do Hugo Caldeirano que vem agora? Aê, garota, e o sobrenome? Não, então, Johan você falou, certo? Tá. Sobrenome, sabe qual é a família de São Paulo que era dona de uma grande rede de supermercados? Não vai. Vai saber. Vou te mané. Vai saber, vamos continuar. Vai, Johan. Segundo nome é o seguinte, tá bom. Nosso correspondente em Lisboa é o Felipe. É o melhor. Não? Tá. Que foi sequestrado esse... É, eu sei onde eu sou. Isso. Abílio. Isso, então qual é o primeiro nome? Esqueci. Johan Diniz. Isso. Quem é isso? Então, quem é Johan Diniz? Então, peraí, peraí, quando tem um caso, quando tem um caso que ele gera... É, eu sei lá. . Obrigado.